Música Salve, salve galera, beleza? Já faz um tempo que a gente lançou o nosso último vídeo Foi na semana passada, não é muito tempo né, mas tudo bem E hoje a gente vai continuar a nossa saga aqui no nosso Hardcore Lembrando do que aconteceu no último episódio A gente foi lá, pegou a Zurobe, pegou o Tombete, pegou a Vixen Deu uma melhorada boa na base, deu um upgrade bom Upor bem até, a gente tá no nível 23 agora E liberamos algumas coisas pra gente construir Inclusive a armadura já vai dar uma melhorada A gente vai tentar construir ela nesse vídeo Outra coisa que a gente vai fazer é o Lampião Que mano, isso daqui é... você não consegue viver sem, tá ligado? A noite, e é isso, essa é uma das coisas Fora uma coisa que vocês comentaram Que é fazer alguns bosses já do nível 23 Tentar fazer né, eu acho que eu vou fazer o que eu preciso primeiro aqui né Da armadura, das coisas, upar um pouquinho nisso E aí quando eu estiver num 25, 26 eu vou lá ganhar do King Paca Da Catriss E se não me engano tem mais um 23 que é aqui pra esquerda Mas aí a gente vê o que rola até lá Caso você ainda não tenha o seu servidor próprio de Power Lembre de descontar ele na Noa Roche Uma empresa especializada nesse tipo de serviço Presta serviço pra vários jogos E mano, você tá perdendo seu tempo O link tá aqui na descrição e você tem 10% de desconto Se usar o cupom CKX10 Fechou? Vamos lá Uma coisa que aconteceu também no último vídeo Pra vocês verem É foi vocês ganharem a votação Vocês ganhando a votação O comentário que ganhou foi esse que tá aí na tela Tá? E é eu só poder usar O poder do elemento do meu bicho Então por exemplo O meu incinerante só pode usar fogo e escuridão O meu gear claw só pode usar tipo normal O meu leaf monkey só tipo grama Aí fica uma dúvida Ele só vai poder utilizar o tipo dele de ataque Ou ele vai poder usar os ataques que ele ganha Por exemplo, ganhar um diário ele ganha naturalmente Esse tipo de coisa Por exemplo, aqui tem alguns poderes aí Que a gente vai ter que acabar atirando deles Tá ligado? Nesse tipo de coisa, tá ligado? Por exemplo, disparo de lama ele ganha naturalmente Não foi o que eu coloquei nele Aí comenta aí embaixo o que vocês acham sobre essa regra Deixa ele escutir o natural Com os poderes naturais deles Ou só o poder do elemento dele Por exemplo, o diário hole só não é elemental Não importa se ele ganhou rajada de pedra naturalmente Por exemplo Por enquanto eu vou Nesse vídeo específico Eu vou deixar desse jeito Né? Com Só com o elemento próprio dos bichos E no próximo a gente corrige se necessário Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer É uma armadura melhor Ou um lampião? Um lampião, né? Lampião é bem mais interessante Que necessário Inclusive eu vou fazer o seguinte Vou vir aqui Vou melhorar minha base Aí a gente já pode fazer a segunda base Talvez a gente faça ela no próximo episódio E é... Porque por enquanto A gente ainda não tá com... Com poder O suficiente Pra ir lá na outra Uma coisa que a gente já podia ir fazer Ó, a gente ganhou um do mud aqui Coisa boa, né? Vou colocar ele aqui na base O melhor que eu tô tendo é essa Eu vou tirar esse leafy monkey aqui Que infelizmente Já que eu não vou poder usar o leafy monkey pra... Pra nada Não tem porque eu deixar o leafy monkey aqui comigo, né? Deixei ele aqui Ó, já fizeram isso aqui Vou mandar fazer isso aqui Deixa a galera lá Inclusive eu vou pegar aqui A gente ganhou um ovo de fogo Deixa aqui Inclusive eu tinha combinado Que fosse de reduzir um pouco o tempo dos ovos, né? Aí... Por enquanto, ó O ovo Tá duas horas Esse ovo aqui De ardente Imenso Talvez eu vou deixar o horário O tempo padrão, tá ligado? Duas horas pro colossal Acho que é o suficiente Porque Senão acaba ficando um pouco Só atrasa, né? Como vocês tinham comentado Não é um bagulho que vai dificultar a vida O que dificulta a vida é Combate Fazer uma Capacete melhor aqui Vamos lá Trocar essa armadura Ó, já tava começando a ficar mais em estilo Essa armadura aqui Eu vou deixar Ela guardada Porque se eu perder Se eu perder nada É hardcore, caralho Não tem o que perder Se eu morrer já era Então eu posso derreter tudo Eu posso vir e descartar Vim aqui e descartar Na verdade eu acho que eu não vou descartar não Vou vender lá no 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 Mano Tem um tombete ali embaixo Que ele tombete é o meu? Deixa eu garantir que ele não é o meu Uma coisa que eu posso fazer também É a montanha do guio clavo Não, ele não é o meu Vou pegar esse Jurava que era o meu tombete Perdidaço Ó, espírito artesão Muito bom E corpo fechado Jurava que era o meu tombete Que tava ali perdido Na selva Mas não é Então tá valendo Como a gente só precisa de bastante pedra Vou tirar esse cativa daqui Vou colocar Mais tombete Putz Pior que os caras vão ficar farmando Esse daqui E não vão farmar pedra Acho que eu vou deixar o cativa Só pra farmar pedra Você vai perguntar O que você vai tirar Você capa Vou colocar o cativa Não faço ideia Dedicado Vou tirar esse daqui Vou colocar esse daqui Pronto Aí deixa lá Porque eu tô passando mal de pedra Mano Porque eu preciso de pedra Pra fazer isso daqui Mas tá valendo Vou fortificar meus atributos Tenho dois pontos Vou colocar mais Chegar em 2k de O que vocês acharam das raids E das atualizações Que vão chegar Comenta aí mano Eu tô muito ansioso Pra chegar Eu chuto Vamos lá Quero ver Vamos fazer um bolão aqui Tá ligado Não vai ganhar nada Vai ganhar nada Vai ganhar os parabéns Mas Eu chuto que vai chegar A atualização No dia 21 Tá ligado Semana que vem Chuto eu É só secar Por que você acha isso Eu não sei se eles vão querer competir Com o Dragon's Dog Se não for semana que vem Vai ser lá pro dia 30 Que aí já vai ter passado O lançamento dos Dragon's Dog Inclusive eu vou trazer Vídeos de Dragon's Dog Durante essa semana E caso você esteja hypado Pro jogo Também já deixa aquele like E manda um salve Bom que ele só vai fazer Os trampos de água Quando sair a próxima atualização Vai ser muito melhor A gente vai poder deixar Todo mundo Onde a gente quer Vou passar ali Farmar alguns bichos Que a gente ainda não pegou Os 10 Vou pegar mais fruta E vamos tentar Vencer a Cater's Talvez Já Será que dá Aí você pergunta Se cá Por que você não faz Montaria aérea ainda Porque eu combinei Com a galera Jurava que eu ia morrer De queda Mano Na moral Jurava muito Obrigado Tancou o que sabe Eu jurava Que ia dar muito errado Isso aí Quer comentar com vocês Até perdi o fim da moeda Depois dessa Jurava que eu ia morrer Nossa Ah Lembrei Da montaria voadora Aí você fala Por que que você não Por que que eu não fiz ainda Montaria voadora Porque a montaria voadora Vai vir só depois Tá ligado Ah Eu vi uma esfera amarela Nem precisava Mas tudo bem Eu combinei Que eu só vou fazer Montaria voadora Depois do nível Trinta e poucos Lá pro quase quarenta Acho que trinta e cinco Foi a meta Que a gente estabeleceu Já já a gente faz Tá ligado Pra não Não ficar tão fácil O jogo Iceberg Tiro de fogo Canhão do dragão Tá bom Né Iceberg Acho que é Um dos mais legais Eu vou ver O Tirit É que elemento mesmo Ele é gelo Dragão É verdade Acho que eu vou começar A dar com o Tirit Ele tem uns elementos bons Fazer o que Agora que eu tô limitado A elementos Eu vou ter que pegar Uns caras bons Para fazer Bora Ai ai Brincando com fogo Bom bom E se tem um É de arco deteriorado Um Tá bom Vamos lá Vamos só Só o parque Sim Pronto Falta um Bicho Ae, galera Opa, ovo negro imenso Só que eu já fiquei pesado, mano Que isso É porque eu não tô upando nada, né, mano Deixa eu upar Incapacidade de peso Uma coisa que eu ia fazer era ir lá na cidade vender Algumas coisas que tão na minha mochila que eu não vou usar Acho que eu vou fazer isso e vou vir buscar outro piquing Pra usar um piquing no meu time O piquing, mano Ele é injustiçado Ele é um dos melhores Eu podia ir lá na ilha proibida buscar outro, né, na real Mas pegar aqui tá valendo também Tipo assim, grana não tá sendo problema O problema vai ser Tá sendo catapedra, não faz sentido isso Acho que é porque minha base É o único lugar que eu tenho Nossa, tem ninguém pra vender aqui, né, gente Na verdade, eu acho que eu vou ter que upar um pouquinho mais Que meus bichos ficarem um pouco mais fortes E aí, Dark leva dano pra... Dragão? Se eu não me engano Acho que é Vamos lá Agora vai Todo mundo dormindo Pronto, agora foi Pronto, agora foi Vamo ver, vamo ver Pega ele GG Ai, agora a gente vai tentar matar a Ketris Ai, vamo lá Me desejem sorte Mas você fala Pô, CK, você vai tentar desse nível? Vou Se não der Se não der A gente corre Só não sei se eu tenho esfera suficiente Acho que eu tenho esfera suficiente Flecha de veneno Tá aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Bora Depois eu vou tentar Farmar um pouco de fruta de habilidade Pra poder Tacar nos bichos Você fala Pô, você nem pegou o seu O seu piquing Não, não peguei Eu peguei por vacilação, não Eu não queria te matar Mas você veio pra cima, né, mano Quem vai dar mais dano nela Talvez seja O Alguém É, não tem o dragão Então, ninguém daqui Não tava dando Vai, Ketra, esse cara aí Sai de mim Sai de mim Sai de mim Ah, quer dar o estouro das sombras Perto de mim Sai daqui Sai, carai Seguidor mais fraco Sai daqui Sai Aê, carai Curralou ela no cantinho Chamou de largar a ticha Vai Cineira Toma 4x100 de vida Tá bom Tá bom Meio K3 Compoida Brabíssima Top Nem precisamos Opa Mais tanto Assim Pra pegar Bom, bom, bom Isso quer dizer Que a gente tá ficando Um pouquinho mais forte Passa aqui Pra pegar Umas frutas De habilidade Ali na caverninha Não nasceu ainda Agora a gente vai fazer O que? Vai tentar pegar O King Paka Já direto Mas vamos sempre O Panda No caminho Eu pei e ganhei Um ataque nobre Foi isso? Foi Meio tiro de poder Tá bom Eu vejo aqui Pau do grupo Meio tiro de poder Vou aproveitar Vou colocar Canhão de ar aqui Pronto Resolvido Vendeira Moçada Lux Aqui é que nível? Deixa eu dar uma olhada Pera aí Aproveita que a gente Tá por aqui, né Se ele for nível 23 A gente ia tentar Pegar ele também, né Já a gente não tem Ninguém de terra Bom pra ganhar dele Facilmente Ninguém de terra não É terra, é terra É grande Eletricidade Falta onde você A gente faz 25 Bora 25 Ó Nível 31 Não dá não Calma lá Jovem Calma lá Demociona muito não Eu preciso atravessar o mapa Pra ir lá nas ilhas de cima Pra pegar os bosses lá Tá ligado? Pegar os bosses Nightwing Esses paranávias assim Não Nossa Machucou, né O maluco me deu uma Nightwing Vou abaixo Nightwing Tá muito alto Caraca Os caras me dão Uma cabeçada agora Fiquei até tonto Isso aí é louco E o cara não tinha nada de especial Tá valendo Pronto, chegamos no 25 Construir cama macia Acho que agora eu já liberei, né Eu pei dois níveis Cama macia Opa Cama macia Pistolinha de sucata Oh, esse daqui é bom, hein Acho que eu falei Pistolinha de sucata A sucata dá um gás Uma galera e uma Ketris Oh, Ketris Brabo Oh, Ketris vem com Dano de fogo Vem com outras paradinhas É isso que eu quero saber É só ataques próprios do bicho Ou só do elemento do bicho Tá ligado? Que aí são coisas diferentes, né Vou continuar com o meu Com o meu Incinerant Vou jogar com o meu Peking Meu Sparkit tá maravilhoso Mas acho que eu vou acabar Tendo que trocar ele Por um Grease Bolt logo menos E aí o meu Dary Hole Vai virar uma montaria voadora Futuramente Meu Gale Clown Vai ser minha esquiva Suprema sempre Que eu precisar Na verdade eu acho que Eu não vou usar Gale Clown Por um bom tempo Então eu vou deixar ele Ele na base Porque tipo assim Ele é bom Ele é bom Mas eu vou acabar Preciso de algum outro elemento Tá ligado? Tipo um terra Né Uns bagulho mais interessantes Eu acho que vai acabar Vindo com o tempo Fiz duas camas macias Já posso upar minha base de novo Vou poder colocar mais um Os caras tão farmando legal até Ó Farmando bem legal até Deixa os caras farmar mano É que assim Quando você jogando sozinho Numa base só pra você Fica muito mais fácil a vida Por quê? Porque mano Você só precisa de coisa Pra uma pessoa Tá ligado? Você não vai precisar Tipo fazer esfera pra todo mundo Armadura pra todo mundo Quando são mais pessoas Acaba ficando mais complexo Tá ligado? Agora a gente tem que fazer Linha fábrica de energia de esfera E gerador elétrico Já? Nossa mano A gente já tá indo pra terceira base A gente nem fez a segunda Mas tá Vamos tentar acelerar o procedimento Aqui Matando o King Paca A gente vai pro próximo Nosso objetivo aqui Que é Se não me engano É o outro boss Tem mais um boss de 23 Que eu acho que é o Brown Cherry Aqua Inclusive a gente tem que derrotar A Torre da Reine Eu chuto que a gente já dá conta Mas Aí vocês que me falam Qual o objetivo do próximo episódio Se a gente ganhar da Torre da Reine Ou fazer algum outro Outro grande objetivo Ô Vix Se você por aqui Toma Eu vou pegar pra condensar Algumas delas Como eu não tinha foar Que ainda também vai ser Bem útil Não Sai daqui amigo Tudo que eu vou ter que acabar Acabando com a minha opaca Primeiro Antes de acabar com ele Tá ligado Porque as minhas opacas Vão me dar trabalho Eu chuto Sai de mim amigo Cineirã Acaba com eles Nossa Ou não Tá ligado Vai de olho na vida! Nossa, esse golpe é forte. Quanto mais tempo demora a luta, mais perigoso fica, tá ligado? Porque a gente do cara ficar me focando e me dar hit kill é muito mais alto. Meu Deus, o cara foi atropelado! Volta aqui, Flarkit! Tipo assim, o Kingpaka ainda é um pouco lentinho, tá ligado? Dá pra escapar. Porque a gente tá brigando no local aberto, mas vão ter uns bosses mais pra frente que a parada vai ficar um pouco mais complexa, tá ligado? Não tô pegando. Vamos! 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 Nerã! Rebenta ele! Não sei! 3%? Vou tentar pegar ele com azul, vai. Não quero gastar minhas amarelas nele, não. Finderã morreu. E eu peguei. GG. No timing certo. Tá ótimo. Agora a gente vai tentar pegar a Broncherry Aqua. Se eu não me engano, fica um pouco pra esquerda ali da... Do Azuroubi, né? E ela, se não me engano, é o mesmo nível que o... Que o bichinho aqui. Foi chatinho? Foi chatinho. Porque esse nem eu tava tomando muito dano pra ele. O que é esse rebendidinho útil, meu irmão? Que eu não lembro. Pô, isso aqui é bom pra fazer flecha de veneno, hein? Não sei que dá pra farmar. Dá pra farmar, mas... Pô, é que nem as flechas, tá ligado? Você vai gastar 3 mil. Vai ter mil flechas pra sempre ali. Até os seus bichos fazerem, mano. Vale muito a pena mais você fazer ali, jogar rapidão, tranquilidade. O que eu vou fazer aqui é aquele rolê, né? Desculpa aí, pessoal. Caso vocês não saibam dessa. Mas eu vou te ensinar agora. Solta o bicho. Põe o bicho no lugar. Pega o bicho. Ele vai aparecer aqui, ó. Full life. Tranquilidade. Aí você devolve ele pro combate. Eu não preciso da Vixen, porque eu não preciso de dois de fogo, na real. A Vixen, ela é boa pra base. Pra eu usar ela aqui na base e tal. Mas... Que o Inverno é 23 também, né? Só que o Inverno é lá do lado do mapa. Vamos só tentar pegar Azurobiaco aqui. E aí depois a gente brinca. Inclusive vai ter surfente. Vai ter uns bichos que eu ainda não peguei aqui. Eu preciso de chave de prata. Eu não tenho chave de prata. Olha, é uma vaca. Eu não tenho vaca ainda. Caraca, vaca. Espírito artesão, motivador. Brutamontes, impermeabilizado. Caraca, que vaca é essa? Caraca bolada. Ares novos, ares novos. Agora... Ih, olha o Bronte Array aí, ó. Em cima da árvore. Deixa ela lá. Quero achar o meu... O meu boss. Bala de pistola. Aqui a gente já tá chegando num outro nível de gameplay. Hum, o Lipop. Eu não tenho o Lipop. Nossa, não pegou? Nossa, que dano foi esse? Peguei aqui. Opa. Vamos lá, o Lipop. Caraca, o Lipop. Chato na você, hein? Desci por um segundo do bicho. Eu vou descer aqui. Eu vou pegar aquele baú e vou abrir ele, mano. Que com chave de prato, você sabe que dá pra gente conseguir, né? Não sumiu. Esquema de armadura de pele resistente a calor 1. Tá bom, ó. Tá bom não, né? Tá uma porcaria, mas tá valendo. Nova viagem rápida. Opa, aqui é o Buxi. Buxi é 23. Buxi é 23 também, galera. Sabiam dessa? Eu não sabia. Morreu. Não, eu também. Pô, eu não vou conseguir enfrentar o Buxi, cara. Chuto eu que o Buxi vai me dar hit kill. Eu não sei. Buxi é... Buxi, mano. Buxi é hit kill, cara. Buxi, ele usa aquela skill que ele desaparece, aparece do seu lado e te sola. Igual o Zoro. Tá ligado? Assim, eu tenho alguém pra dar dano no Buxi? Tenho, eu piquinho, mas ele tá nível 18 ainda. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns surfentes aqui. Vai pegar lá o Brown Cherry. E aí a gente brinca de, talvez, pegar ele. Mentira que eu achei um ovo de dragão aqui, perdido no rolê. Tá de sacanagem. Do Neida. Calma lá, Brown Cherry. Quero você, quero você, mas... Nossa. Mas eu quero esse ovo mais do que você, eu quero esse ovo aqui, cara. Ó. Ovo de dragão colossal. Ai. Vamos começar bem. E quem não lembra, o que dá pra vir no ovo de dragão colossal? Dá pra vir coisas no ovo de dragão colossal. Nossa. Vamos brincar com todo mundo, piquinho, seu maluco. Maluco, você... Tem que fazer esferas verdes aqui, mano. Não vai dar pra ficar brincando de esfera azul, não. Vai dar. Pegar o primeiro surfente aqui. Brown Cherry Aqua é 30, pô. Brown Cherry Aqua não é. É só o Bushi mesmo, que é... Hum... 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 Talvez eu tenha que ganhar do Bushi e do Quivern, hein. É que nesse episódio, a gente ia pegar a Brown Cherry porque achei que a Brown Cherry era. Mas já que a Brown Cherry não é, vamos tentar ganhar do Bushi. Então... Eu com o Le... Que isso, cara. Tato demais, hein, cara. Tato demais, você. Tato demais, mano. Assim eu vou morrer. Tá da arma desgraça. Tá da arma desgraça. Calma, hein. Calma, hein, se os ânimos aí, galerinha. QUÊ, calmou? Calma, calma. Meu Deus. Muito bom. Nossa, por um segundo Até o palmo, mano De tanta bagunça que foi isso aqui Por um segundo eu achei que eu ia morrer Por um segundo eu pensei Vai dar ruim isso aqui Nossa, eu quero botar esse ovo pra fazer lá rapidão Mas não vou deixar o ovo na base fazer Aí eu volto pra fazer isso aqui Vai fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Vai fazer mais uma incubação aqui Cadê? Top Duas horinhas, vai Toma E eu nem abaixei o bagulho, tá galera Daqui duas horinhas só por causa do buff Só por causa do bônus Era pra levar uma horinha Ah, porque ficou a noite A noite ficou mais difícil Vamos aproveitar que tá a noite Vamos lá tentar pegar o buchi Se não der certo, vai dar errado A noite tenta pegar o buchi Vamos lá Sim, o buchi é melhor do que o incinerando Muito melhor Tá ligado? Em vários aspectos Só tem que ver os buffs Ele dormiu? Ele dormiu, ó Ele tá dormindo, gente Que bonitinho, né? Consigo tentar pegar ele? Consigo Toma Vai invocar aqui Não deu? Então toma essa Tá procurando um veneno nele Nossa, o dano que ele tá dando No meu piquinho Ele tá insano Tá Nossa, ele me passou ali O corte de gelo Ai, nossa Ai, nossa Eu desviei Não Esse daqui pode ser Hit e Kill, tá? Melhor não brincar muito com ele, não Ai, caralho Quebrai minha armadura, tá? Só pra Os caras ligeiros Meu Deus, vou morrer Tá aí O que tem? Não Cê é louco? Cê é louco? Mano 200 de vida Cê é louco Mais um hit Ainda bem que ele não usou nenhum golpe forte em mim, tá ligado? Se fosse mais um hit Teria ido de base Tá? Vou esperar recuperar meu shield Já eu volto pra base ali Aí Pelo menos pra gente tancar um hit Quase que a gente foi de base, mano Quase foi tudo Quase foi tudo 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 pro espaço, tá ligado? Por uma vaciladinha O Bushi não ia levar a gente, mano Nossa, na moral, na moral Próximo episódio A gente vai upar A gente vai vir aqui Vai pegar esse Bushi Vai lá pegar o Quivane Aproveitar pra pegar o Digtoise E aí preparar Pra aterramento da nossa próxima base Pra gente poder parar de sofrer por pedra Demorou? E vai ser nesse susto Que a gente vai encerrar esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Comenta aí embaixo A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui